A graça nos transforma, a graça nos liberta para vivermos uma vida de excelência, não para sermos salvos, mas porque somos e evidenciamos que somos, através dos frutos que produzimos, porque está escrito que nós seremos conhecidos pelos frutos. A árvore é conhecida pelos frutos. Obviamente, Jesus não está ensinando salvação pelas obras, salvação pelos méritos, salvação pela justiça produzida, mas ele está nos ensinando que, de fato, que se de fato nós somos cidadãos do novo reino, do reino de Deus, libertos por Cristo, iremos crescer em frutificação espiritual, como evidência de um coração transformado. Outro aspecto da justiça dos fariseus era não apenas o desejo pela diferença, segundo o uso dos meus de graça, mas também eles davam os dízimos e as esmolas. Nós lemos isso em Lucas 18, eles realizavam boa obra, eles separavam 20% do ganho para dedicar a generosidade, tanto para a manutenção da obra, das sinagogas, do templo, como também para abençoar os pobres, dízimos e esmolas. E aí Jesus disse, a vossa justiça não excedem muito a dos escribas e fariseus. Os fariseus, pasmem, eram pessoas generosas, eles se dispunham a dar autismo, esmolas, ajudar as pessoas. Como eu tenho dito, eles faziam isso com a motivação errada, eles faziam isso como legalistas, buscando a salvação pelas obras. Mas o que Jesus quer nos mostrar é que eu e você, como salvos pela graça, transformados pelo Espírito Santo de Deus, temos motivações muito mais nobres, muito mais espirituais e verdadeiras. De trilharmos o caminho da diferença, da santidade, da generosidade. Não nos deixarmos dominar pela avareza, pelo egoísmo, pelo consumismo que tem dominado o coração de muitos que se dizem crentes, mas que continuam da mesma maneira, no uso do tempo, das oportunidades, dos recursos que Deus nos dá. Somos chamados, sim, à generosidade, ao compartilhar, ao investir no reino de Deus, para que o evangelho seja pregado, para que a igreja seja mantida, para que obreiros sejam enviados, usados por Deus para conquistar almas. Somos chamados a vivermos uma vida de solidariedade, de investimento no reino do Senhor. O próprio Jesus está dizendo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, não, jamais entrareis no reino dos céus. Quem é cidadão do reino dos céus, teve o coração transformado, liberto da avareza, do egoísmo, e é chamado a viver uma vida de generosidade que se expressa de maneira real, concreta, verdadeira, na contribuição, no apoio, na ajuda, que assim seja, em nome de Jesus. Obviamente, nós não somos salvos pela contribuição que nós damos à igreja, nós não somos salvos pela expressão de generosidade, nós somos salvos por Cristo, pela graça sois salvos, por meio da fé, mas o salvo pela graça em Cristo Jesus tem um coração liberto, tem um coração novo, liberto da avareza, da mesquinhez, desse consumismo doentio, e entende que tudo que ele tem, que tudo que ele é, que tudo que ele conquistou é dádiva da graça de Deus, é bênção de Deus sobre a vida dele, e isso se expressa também em generosidade. É preciso vivermos esse equilíbrio. Claro que, acima de tudo, meus amados irmãos, a nossa justiça, ela é sede a dos escribas e fariseus, acima de tudo, a nossa justiça é sede a dos escribas e fariseus, porque ela não é produzida por nós, ela foi produzida por Cristo, ela é dada a nós, justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, quem nos justifica é Cristo, a nossa justiça é perfeita, a nossa justiça é eterna, acima de tudo, porque ela não foi produzida, nem está sendo produzida por nós, pecadores, ela é alheia a nós, ela foi dada a nós, ela veio de Cristo, pela vida de Cristo, pela obra de Cristo, pelo sangue derramado na cruz do Calvário, nós somos declarados justos, libertos da condenação, inocentes aos olhos de Deus, eternamente salvos, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, quem está em Cristo, foi absolutamente liberto da condenação, temos seus pecados perdoados, a sua vida reconciliada com os céus, a nossa justiça é superior, é perfeita, não porque produzimos, mas porque recebemos pela fé em Cristo Jesus, mas, essa graça que me justifica, me chama a uma vida de gratidão, a uma vida de frutificação, a uma vida de boas obras, porque para isso Deus me deu um novo coração, lembra o que está escrito em Jeremias 31, 33? em Jeremias 31, 33, ele diz que nós recebemos um novo coração, o novo coração nos foi dado, o velho coração, o coração duro, o coração morto, ele foi retirado, pela operação do Espírito Santo de Deus, foi dado a nós um novo coração, e esse novo coração é capaz de produzir boas novas ou bons frutos, temos um novo coração, habita em nós o Espírito Santo, e no poder do Espírito Santo, somos chamados a frutificar em amor, em mansidão, em bondade, em generosidade, para a glória de Deus, vamos capacitar a trilhar o caminho da santidade, produzindo, portanto, no poder do Espírito, na dependência do Senhor, uma vida que glorifica o nome do Senhor. Olá, se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer, esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã, temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras, e intercederemos uns pelos outros, venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto